Bom, o macarrão bomba foi um desafio que me colocaram lá, né, no clube de membros, então eu tô pagando o desafio que é fazer o macarrão bomba, isso vai ser uma grande tragédia, mas eu vou começar a falar como se eu fosse uma pessoa que tô totalmente no controle, eu não sei nem pra onde olhar nessa câmera de celular, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, deixa seu like, não compartilhe, por favor, deixe seus comentários se você testar a receita ou qualquer outra coisa também. Então, um beijo pra vocês e vamos fazer o macarrão, o dito cujo. Bom, então vamos começar o macarrão bomba, que eu tinha prometido pra vocês. Eu não tenho outro avental, então esse avental aqui lindo, maravilhoso, tá? Agora, mais uma vez, sou eu mesmo e é depois da live, porque ó, vocês lembram o negócio da minha que eu falei, né? Então, o que a gente vai precisar? Primeiro já tem água esquentando no fogão, água pra cozinhar, cozer o macarrão. E a gente vai procurar o que dentro da geladeira? Queijos, né? Tranqueiras de queijos. Então, aqui eu tenho um queijo provolone, né? Aqui tem mussarela, óbvio que a gente não vai usar tudo, só se der vontade. Aí também tem manteiga, tá? Nós vamos usar manteiga. Alho, dois dentinhos de alho. Alho poró. Creme de leite, não é aquele creme de leite saudável, tá? E de verdade, é aquele de mentira mesmo, que é de latinha, tá? E temos também queijo ralado, que depois vai entrar. E também tem uma ingrediente que esqueci, que é alho frito. Ah, mas quando vai entrar o alho frito? Depois, tá? Primeiro a gente vai deixar aqui, vamos pegar a panela. Então, aqui em uma panela, essa panela você tem que sempre pegar uma maior, porque senão quando começar vai virar uma coisa. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a manteiga, tá? Eu vou pegar aqui, porque eu preciso terminar de usar. A manteiga é muito caro. É caro mesmo. Mas eu vou aqui colocar a minha manteiga. Só que vai pra cá, com todas as minhas habilidades culinárias. Tá? É assim que faz em blog de comida? Tá bom. Bom, a manteiga tá aqui, então a manteiga vai pro fogão, porque ela vai derreter. Eu vou colocar um fogo bem baixinho. Depois eu vou mudar a direção quando a gente chegar na parte de olhar lá o que tá acontecendo. Tá? Enquanto isso, enquanto a manteiga derrete, precisa derreter. Não pode jogar o tempero com a manteiga ainda em tablete, tá bom? Tem que deixar derreter tudo. Que vergonha. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas vamos lá. Isso aqui eu tô descascando o alho, tá bom? Maravilhoso, não é? Cheirinho maravilhoso. Deixa a mão muito cheirosa e depois com um bom febo resolve. Ou não. Mas vamos lá. Quem cozinha nem liga mais pra isso. Tá, beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou amassar o alho. Então, é esse movimento aqui. Deixa eu ver se eu dá pra vocês... Mostrar como eu amasso o alho. Aqui. E aqui. Oxi. Acabou de aparecer o troço aqui. Aí, eu tiro o meio do alho, que é amarguinho, tá? Então, eu tiro esse meinho do alho. E aí, eu vou continuar aqui. E depois, eu vou aqui, picar esse alho máximo que eu conseguir. Bem, bem, bem picadinho. Quanto mais de alho, aí é de cada um, quanto gosto. Eu não ponho cebola. Não ponho, porque ele atrapalha o golo do alho poró. Pelo menos, no meu, qual é o alho. Então, eu acho que atrapalha, então eu não ponho. Deixa eu colocar o alho aqui. Minha manteiga queimou. Vou pegar a minha manteiga. Queimou, ficou preto. Tem fumaça. Bom, uma boa dica pra não acontecer o que aconteceu com a minha manteiga que ela tomou. A gente faz o seguinte. A gente deixa a panela, tá? Aquecendo e depois a gente desliga o fogo. Coloca a manteiga. E aí, a gente espera. Pica os outros ingredientes pra não acontecer isso. Ou pica tudo com antecedência. Mas esqueci desse detalhe, tá? Bom, então agora a manteiga tá aqui, né? Já tivemos que fazer outra. Na verdade, eu, né? Tô falando assim porque... Não sei. Parece que é legal. Parece até que eu tô fazendo uma receita de verdade. Aí, aqui... Tá, foi o alho. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o alho poró. Agora o alho poró dá aquela lavada boa. Mesmo que esse aqui já vem a vaca. Então, ele já foi lavado, desinfetado e o caramba todo. Eu tiro normalmente um pedaço aqui. E venho aqui, ó. Vou usar tanto a parte mais branquinha como a mais verdinha. Porque a mais verdinha, ela deixa mais crocante. Vamos? Aqui, ó. Então, cortei mais ou menos essa quantidade de alho poró. Tá? Tá tudo aqui em rolinho. E aqui tem o alho normal. Então, agora a gente vai... Vou trazer aqui... Pra fazer o... Bom, ligamos o fogo. A manteiga, ela já tá começando, ó. A derreter. Ela faz essas espuminhas porque ela não é manteiga clarificada, tá? Que isso aí é... É difícil de fazer. Aqui a água pro macarrão já tá esquentando. E quando a manteiga tá aqui, a gente mexe. Vamos jogar aqui o alho. Vou tentar fazer com a mão só, porque eu tenho que segurar o celular. Vamos lá. Aqui. E aqui. E sempre mexer assim, ó. Que é pra não queimar nem a manteiga. A manteiga, ela queima, tá, gente? Então, pra não queimar a manteiga, a gente mexe assim, pra não ficar com coisinha ali do lado. Senão, já fica tudo marrom. Ó. Que delícia. Então, aí aqui, ó. Já tá... Aqui já tá... Ó. Ficando marrom, hein? Não pode. Aí a gente já vai fazer o quê? A gente vai entrar com o alho poró. Tira um pouquinho ela daqui, pra não queimar. Ah, tem problema se dá uma queimadinha? Não, não tem problema. Mas aí o macarrão vai ficar mais moreninho. Ele vai continuar maravilhoso. Aí ele volta aqui. A gente vai deixar ele dourar. Mais um pouquinho aqui. A intenção não é... É só dar uma refogadinha aqui no alho poró. Puta, eu não sei como é que eu tô fazendo isso, porque eu tô segurando isso aqui. Isso aqui vai virar tudo em cima de mim, mas beleza. Tá? Enquanto isso, eu vou abaixar o fogo. Não vou colocar água. Eu já vou colocar leite. Então, eu pego aqui e coloco uma quantidade de leite. Mais ou menos assim, uns dois dedos que cubra tudo. Vou colocar um pouco mais, porque eu tô com TPM. Vamos lá. Ah, mas isso aqui tá no leite. Tá no leite. Depois vai as outras coisas e vai ficar gostoso, tá bom? Aí você vem... Eu gosto também de colocar um pouquinho, mas tem que ser artificial, tá? De lemon pepper. Porque eu acho que dá depois uma... Dá um azedinho bem levinho, que ajuda a deixar os queijos mais gostosos. Ah, mas como é que nós vamos engrossar isso aqui? Ah, pra engrossar, eu coloquei um pouco de leite, um pouquinho de farinha. Assim, coloquei uma colher de farinha. Tem bem pouquinho aqui, é que tá muito perto a câmera. E aí, a gente mistura até ficar homogêneo. Se você tiver dúvida se tem bolinha ou não, aí você vai lá e passa na peneira. Eu não vou passar, porque não tem bolinha. E a gente vai colocar antes de levantar a fervura, tá? Não precisa colocar tudo. Aí você vai colocando aos poucos, que é pra saber se já não é o suficiente. Lembrando que ainda vão os queijos. Uma outra coisa que não pode faltar nesse macarrão... Gente, eu tô... Eu vou ser zoada demais. Puta merda. Primeira vez que eu vejo o que eu tô fazendo é pelo celular. Mas tá bom. Tentar ver de ladinho aqui e posicionar aqui, ó. Tem que mexer que é pra não grudar tudo. Tá vendo? Mesmo que ele ficou mais moreninho, quando a gente fez, ele não tá... O creme, ele não tá escuro. Tá. Porque senão não é... É quase um molho branco, né? Um falso molho branco. Tem que mexer bem, que é pra não deixar com gosto de farinha. Por isso que é pouca farinha que coloca, porque senão depois tem o macarrão também. Aí fica muito pesado. Como se não fosse. Mas vamos lá. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum nesse macarrão, porque senão dá ruim, é a pimenta. Então, a pimenta do reino, ela é aquela de girar a minha, tá? É essa aqui. Então, como não ia ter mão, eu já girei. Então, só um momento. Vocês estão vendo que já tá aqui, ó. Já tá fervendo aqui. Aí, mexe mais rapidinho aqui, que é pra... Que é pra não ficar com bolinha, né, gente? Então, vamos lá. Sem bolinhas. Depois que ele ferver, não precisa tomar tanto cuidado que ele não vai ficar com bolinha. Parece que tá bom. Não tá muito grosso, ó. Tá vendo? Nem muito raro. Tá legal aí. Quando ele esfriar, ele fica um pouco mais grossinho. Então, não é bom deixar duro, tá? Peraí que eu vou pegar pimenta. Ah, sabia que ia acontecer isso. Próxima vez que eu abrir a minha boca pra falar de comida... Nesse canal, olha, eu vou lembrar dessa dificuldade de fazer esse macarrão. Meu Deus, que vexame. O sal, é legal colocar depois que ele já tá quase pronto, porque os queijos também tem sal. E aí pode deixar muito salgado. Bom, então já tá desligado lá aquele molho, que é a base, tá? Pode ficar tranquilo que o óleo por óleo não vai dissolver todo. Então, ele vai ficar com alguma coisa que dá um trocantezinho, tá? É assim que fala? Fica bonitinho quando fala. Então, agora eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou mexer com os queijos. Quanto coloca de queijo? Depende. Se for pra uma pessoa só, ali tem mais ou menos uns 400ml de leite. Mais ou menos umas 100g de provolone e umas 150g de mozzarela. Ah, não é muito, porque isso aqui é um molho à base de queijo. Eu tô fatiando aqui o provolone, tá? Ele precisa ficar um tempo maior que a mozzarela pra poder derreter. É um queijo difícil de derreter, mas ele derrete. E sim, com a mão, tá? O provolone que eu vou jogar aqui. Então, já deu o provolone. Agora eu vou vir aqui na mozzarela. Aqui tem mais ou menos, acho que umas 100g. Liguei o fogo. Tem problema de deixar os queijos lá? Não, não tem, tá? Coloca numa panela antiadherente, que assim ajuda a não grudar tudo. Mas a última coisa que eu vou fazer aqui é uma coisa que eu odeio, que é abrir lata. Então, deixa eu pegar uma abridura aqui. Ah, mas vai creme de leite? Vai, tá? Um pouco, pelo menos. Pelo menos umas duas colheres de creme de leite e vai assim. Bom, então aqui eu já coloquei os queijos, ó. Tá vendo como ele já tá ficando grosso? Tá ficando grossinho, porque os queijos eles vão começar a derreter, ó. Já, isso aqui é queijo, tá? Já tá começando a esticar. Esse molho também é legal, se vocês quiserem uma hora fazer uma versão com vegetais. Para de rodar a panela. Vocês podem pegar couve-flor ou couve-flor ninja. Vocês dão uma escaldadinha na couve-flor. E podem jogar esse molho por cima e colocar no forno por uns 15 minutos. Fica maravilhoso também. Mas eu prefiro com macarrão. Eu já experimentei o sal, então o sal tá bom. Só o sal do queijo já deixou com o sal bom. E não vou pôr o creme de leite agora. Eu vou desligar, agora que o queijo derreteu, e vou fazer o macarrão. Bom, aqui coloquei um pouquinho de sal, uma quantidade de macarrão de massa fresca. Macarrão de massa fresca mole, tá? Não quando ele tá de grão duro. Porque o grão duro é normal. É quase como você cozinhar um macarrão comum. O macarrão de massa fresca já precisa tomar cuidado. Porque o próprio molho, aquele molho ele é muito quente, tem queijo, segura, calor. Então ele também dá uma cozinhadinha no macarrão. Então deixar ele assim, só assustadinho na água quente mesmo. E só com sal também. Ó, Joyce! Mas por que você já escorreu o macarrão, já esquentou o molho e agora você tá esquentando água? É, gente? Vocês já vão entender porque vocês vão aprender a tomar uma coisa aqui que eu adoro tomar. Aprendi a tomar, depois de queimar o dedo aprendi e agora eu vou mostrar sem queimar o dedo. Aqui tem mais ou menos assim, uns 300ml de água que a gente vai deixar aqui esquentando, tá? Uns gostam de macarrão com vinho, outros gostam de macarrão... Eu gosto de macarrão com alguma coisa quente no momento, então eu decidi fazer aqui uma surpresa, tá? Enquanto essa água vai esquentando aqui, eu vou montando o macarrão. Isso aqui, obviamente, não é um prato de macarrão, porque isso aqui é um vídeo pro YouTube, então, que é cenográfico, tá? A quantidade cenográfica, né? É igual a Globo. E se colocar a quantidade que a pessoa normalmente come, vai estragar o vídeo, vai ficar feio, né? O molho, que a pessoa faz corpo normalmente. A pessoa pega da panela mesmo, né? Mas aqui não, hoje a gente vai usar uma concha, bem bonitinha aqui a concha, pra... Olha esse molho, gente. Olha a cremosidade do molho. A gente vai depositar aqui em cima um pouco. Aí o molho já foi um pouquinho depositado. A gente vai pegar um pouquinho de arinho frito, bem pouquinho. Do arinho frito. A gente vai fazer o quê? A gente vai jogar um pouco de queijo, porque tem pouco, tá? Jogou aqui um pouquinho de queijo. E vamos jogar mais um pouquinho de arinho frito. Vamos jogar mais um pouquinho de molho aqui, pra cobrir a quantidade de queijo. Ninguém descobriu que você tá comendo macarrão com quase queijo puro. Então, voltando aqui agora, a água já tá fervendo, tá? Eu vou apagar. E esse aqui é o truque final. Um chimarrão. Maravilhoso. Pra comer com este macarrão. Maravilhoso. Que ficou lindo. Esquece o negócio de embelezar o macarrão, porque isso é muito anos 80, tá? Isso aqui tem que ficar natural. Então, você põe aqui do lado, que é pra ficar bonito também, tá? Um chimarrão. Olha aqui, gente. Tá? Pode fazer sucesso na certa. Bom, então, desafio pago. O macarrão bomba tá aí. E agora eu vou comer. Dá licença, porque eu tô morrendo de foco. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto